Buenas! Sejam muito bem-vindos no canal Cultura Guasqueiro. Se tu ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa as notificações. Também deixa um comentário aí embaixo dizendo o que tu achou do vídeo, se tu conseguiu aprender. Também pode deixar alguma sugestão para a gente poder fazer outros vídeos. E também segue a gente lá no Instagram, acompanha lá a nossa página, arroba Cultura Guasqueiro. E no vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como fazer o forro de botão. Aqui fazendo a armação, que é esse daqui. E depois o enchimento 2x2. Esse aqui ele está pela metade ainda, mas no vídeo a gente fez todo ele. Certo? Então vai ter a parte da armação, que é esse primeiro aqui. E o enchimento 2x2. Então, bora para o vídeo. Para começar a fazer a armação do forro de botão, a gente sempre deixa um pequeno pedaço que vai ser o pé. E aí a gente pode começar. Faz a volta desse jeito. Aí aqui em cima tu vai passar por cima de um e por debaixo de um. Sempre começa ele assim. Vai fazer a volta aqui por trás. Faz a volta e vai entrar junto com o pé, por debaixo de um. Aqui em cima, vamos passar por cima desse x aqui. Por cima de dois ou por cima do x. Passa por cima dele e entra por debaixo de um. Aqui do outro lado. Sempre segura firme para poder não abrir os tentos, senão vai acabar se perdendo. Então, por cima do x ou por cima de dois e entra por debaixo de um. Segura aqui para não escapar. Aqui embaixo a gente vai fazer a mesma coisa. A mesma passada. Por cima do x ou por cima de dois e entra por debaixo de um. A mesma coisa. Aqui em cima, a gente sai agora para fora. Por cima de um e por debaixo de um. Segue descendo. Por cima de um e por debaixo de um. Está feita a primeira armação. Agora a gente vai fazer mais um aumento. Que eu chamo de duas armações. Então, segue junto com o pé. Entra junto com ele. Por debaixo de um. Faz a mesma passada que o pé está fazendo. Por debaixo de um e sobe. Por cima de um e por debaixo de um. Vai fazer a mesma coisa aqui. Por cima do x ou por cima de dois. E vai entrar debaixo de um. Pode até baixar ele aqui. Que vai ajudar um pouquinho. Segue descendo. Por cima de um e por debaixo de um. Aqui, na parte de baixo, vai fazer a mesma coisa que fez ali em cima. Por cima de dois ou por cima do x. E vai pegar por debaixo de um. E sobe. Por cima de um e por debaixo de um. Agora a gente já está na última volta. Arruma aqui. Que pode ficar um pouco acavalado. Vai aparecer o tento ali. Então, por cima de um e por debaixo de um. Por cima de um e por debaixo de um. E a gente está descendo e terminando a armação. Por cima de um e por debaixo de um. Está ali escondido. E assim a gente termina a armação do forro de botão. Eu sempre gosto de arrumar ela. Então, eu sempre ajusto ela. Pode ir fazendo a volta assim. Tem que deixar todos esses espaços parelhos. Para poder ficar parelhinho o forro. Senão ele acaba ficando torto. Vai dando uma arrumada nele. Ajusta ele. Puxa ele para cima. Para ele se acomodar no botão. Fazendo assim. A gente pode ajustar os tentos agora. Puxa o pé para trás. Ajusta todo ele. Faz toda a volta dele. Até sair lá no final. Onde a gente terminou. Tem mais uma volta. E agora a última. E assim está pronto para a gente fazer o enchimento. Pode ver que ele está todo parelhinho. E aonde não ficar aparelho. Tu arruma. Coloca o gravador. E dá uma puxada para o lado. Para o outro. Até ele ficar aparelho. Aqui está um pouco torto ainda. Agora para poder fazer o enchimento. A gente vai entrar junto com o pé. Então tu pega o pé. E puxa ele aqui para o lado. E aí tu entra junto com ele. Por debaixo de um. Faz a mesma passada que o pé está fazendo. Por debaixo de um. Por cima de um. Por debaixo de um. Por cima de um. E vai pegar o x. A gente só vai trabalhar dentro dele agora. Não vamos sair para fora. Desce. Por cima de um. Por baixo de um. Por cima de um. E aqui embaixo também pega o x. Mesma coisa. Sobe. Por cima de um. Por debaixo de um. Por cima de um. E vai pegar o x. E uma perninha. Agora já muda. O x e uma perninha. Tem que dividir ali. Desce. Por cima de um. Por debaixo de um. Por cima de um. E vai pegar o x. E uma perninha também. Mesma coisa. Tudo que fizer descendo. Vai fazer subindo. Então a mesma passada que tu desce. Vai subir. Por cima de um. Por debaixo de um. Por cima de um. Vai pegar o x. E uma perninha. Tem que dividir ali. Agora a gente já vai começar a dividir aqui também. Por cima de dois. Por debaixo de um. Na terceira volta. A gente começa essa divisão. Até completar. Todos os pares aqui. Por cima de um. E vamos pegar o x. E uma perninha aqui embaixo também. Sempre tem que pegar. E agora a gente vai subir fazendo a mesma passada. Por cima de dois. Por debaixo de um. Tá vendo que aqui tá junto ali os tentos. Tem que dividir eles. A mesma passada. Por cima de um. Por debaixo do x. E uma perninha. Agora já vai aumentar mais uma divisão. Por cima de dois. Por debaixo de dois. Cada volta aumenta uma. Por cima. Por cima. Por cima de um. Por debaixo do x. E uma perninha. E a gente vai subir fazendo a mesma coisa. Por cima de dois. Por debaixo de dois. Por cima de um. Vai pegar o x. E uma perninha. Ela começa ficando mais justa. Já estamos terminando. O x. E uma perninha. Agora já vai estar completa. As divisões. Por cima de dois. Por debaixo de dois. Por cima de dois. Aqui embaixo. E vai pegar o x. E uma perninha. E repara ó. Que nessa última volta. Uma das pernas aqui do x. É o pé ó. Tá? Ó. Certo? Então ó. Por cima de dois. Vai pegar o x. E uma perninha. Vai subir. Fazendo a mesma coisa. Por cima de dois. Por debaixo de dois. Por cima de dois. Vai pegar o x. E uma perninha. Sempre ele vai estar ali ó. E agora a última passada ó. Por cima de dois. Por debaixo de dois. Por cima de dois. E sai. Pra fora. Por debaixo de dois. No final a gente sai pra fora ó. E assim a gente termina. O forro de botão. Dois por dois. Com duas armações. Com duas armações. O forro de botão. Com duas armações.